Maranhão, também na Conexão Cultural, Seckman, Secretaria do Estado do Maranhão, bora ver. Agora, Irompedra, agora. E aí? Mais uma pedra do acervo magnífico, da FM Mendes Roas. Especial The News, Mendes Roas. A qualidade é pura. Vivaldo Patrão, a música. Behold and glorify, I wish you were near, all my life. You're my only God, my Lord, my Lord, from heaven above, my Lord, my Lord. You're my only God, my Lord, my Lord, from heaven above, my Lord, my Lord, from heaven above, É só pancada na sequência. Mais uma pedra do acervo magnífico. Oh, Lord, I love you with my heart and soul. Oh, Lord, I need you, wherever I go. You are a shield, protecting me from evil's hand. You're my only God, the one who will march up all evil's plans. Nothing makes sense without you. A do clima, Jota. There is no happiness without you. I've got to praise you, Lord. Behold and glorify, I wish you were near, all my life. Yeah, yeah. You're my only God, my Lord, my Lord, from heaven above, my Lord, my Lord. You're my only God, my Lord, my Lord From heaven above, my Lord, my Lord You're my only God Só pancada dessa coisa magnífica Só pancada de responsa Aí ó, agora Pelou da gata Iana Celinha Aí ó Viana When you are in a painful situation And you feel you can't go on You should ask A no clima, Jota Exclusiva DJ Adenilson, o magnífico das pedras Oh, 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 yeah I hate Make me angry Vai te ligando na sequência Aí não perde. Vamos lá. O que faz nos enganar? O que faz nos enganar? Quando você está em uma situação dolorosa E você sente que não pode continuar O que faz nos enganar? 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 Eu não acredito. O que faz nos enganar? O que faz nos enganar? I know that I'll be happy But in love we do since the first time Sequência magnífica, agora We are two lovers I am made to you My heart is yours The mind is yours too Exclusiva DJ Adenilson, o magnífico das pedras Exclusividade pelo Da Casa do Lanche Aí, 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 aí I wanna love you All through the night Hold you and kiss you Till the morning light Forever more I wanna be with you Make you see That what I feel is true I don't believe you're my love You'll make me feel alright I know that I'll be happy A galera curtindo I've been in love with you Since the first time Que bonito Aí We are two lovers Why I'm made to you My heart is yours The mind is yours too We are two lovers Vamos lá, curtir muito mais Sempre no apoio total Tem mais exclusividade Bora ver A música Tereza Tá te ligando que é mais uma Mais uma pedra Do acervo magnífico I wanna leave me I don't know why I don't know why My life won't be the same Now I'm going to cry I'm going to cry You broke all those promises You made to me And now you're going away Here I am Feeling sad and lonely Bonito I just don't know what you're saying Just say you won't let go A música Tereza I wanna see you walk Alô, joga A qualidade é total, papai Mais uma pedra Do acervo magnífico Especial Adenilson DJ Adenilson O Magnífico das Pedras You say the one I leave me And I don't know why I don't know why My life won't be the same Now I'm going to cry I'm going to cry You broke all those promises You made to me And now you're going away Here I am Feeling sad and lonely Diretamente do bar do Irom I just don't know what to say A todo do Brasil Aí Just say you won't let go I don't wanna see you walk Mais uma pedra Do acervo magnífico DJ Adenilson I'm not gonna leave her Not gonna leave her I won't leave her We know, no way We're not gonna leave her Not gonna leave her Alvivaço I won't leave her We know, no way Sempre com aquele apoio total Do governo do estado do Maranhão I was down and out With a broken heart Conexão cultural She came about And gave me Secretaria do estado do Maranhão Um apoio total Don't care what nobody say We'll be with her all the way And that's how it will stay E exclusividade I know she is my destiny DJ Adenilson O Magnífico das Pedras E a sequência é magnífica Vai, vai, vai I'm gonna give her My love when I can Por cada de respostas We'll be that special man We're not gonna leave her Not gonna leave her I won't leave her We know, no way Not gonna leave her Not gonna leave her I won't leave her We know, no way Exclusividade Mais uma pedra do acervo magnífico Toca bonito o Melodo Arrastão I was down and out With a broken heart She came about And gave me a brand new start Tá no clima Don't care what nobody say We'll be with her all the way And that's how it will stay Toca aí I know she is my destiny She cares so much for me I'm gonna give her Sinta a qualidade do som Te liga que é muito som Te liga que é muito som Te liga Mais uma exclusividade total O vocal dele Papa Azul Agora A sequência é magnífica Cause I'm a stranger In this town They think I don't know O Jaja não Cause I'm a Rasta man Bora ver Jota They think I might Don't see A produção total Ele Jota Bora ver O Jaja não vai nem more Yeah O Jaja não vai nem more Não Exclusividade O Jaja não vai nem more Yeah O Jaja não vai nem more Bora ver Toca DJ Ademil Joma Mais uma exclusiva Mais uma Exclusiva Exclusividade total A música povoada do Santana A exclusividade total Mendes Cause I'm a Rasta man Yeah We think I might Don't see Okay Yeah Tá te ligando O Jaja não vai nem more Yeah O Jaja não vai nem more Now O Jaja não vai nem more Do Estado Maranhão Uma boa do Segman Secretaria do Estado Maranhão Bora Tem mais uma Mais uma pedra Do acervo Magnífico FM Mendes Roas Ademilson No comando E a qualidade Só no refrão DJ Ademilson You used to know before We know before And realize You should hold my hand Like you did before And did before Then I could say that I'm sorry From my heart I'm truly sorry Let's make a brand And start Meloda Farmaneres Aí Exclusividade total Toca DJ Ademilson Mais uma exclusiva Mais uma Exclusiva Time out To sit at home And daydream Of what could have been Oh so it seems Yeah I wonder how I could let you sleep away I'm sad to say I have much gloomy days Oh yo Before we're giving another chance Venha pra cá And if you see the looks On my face You can sing It's out of place And realize This is not the money You used to know before You used to know before And realize You should hold my hand Like you did before You did before Then I could say that I'm sorry Well my heart Oh yo I'm truly sorry